Senhor, solta a voz Londrina Canta com a gente, vai! Hoje vem festa na cidade E eu quero ver você dançar Você é estrela do meu céu Você é fogo, é água, é ar Hoje vem festa na cidade E eu quero ver você dançar Você é estrela do meu céu Você é fogo, é água, é ar Com seu corpo ninguém pode Você manda no salão Vai mexendo essa cintura Vai descendo até o chão Vem me mata de alegria Me machuca de paixão Ela é feita de açúcar Ela é pura sensão Vai, vai, requebra Rebola a cintura, chega mais na cara É a moça mais bonita que eu já vi no Paraná Vai, vai, requebra Rebola a cintura, chega mais na cara É a moça mais bonita que eu já vi no Paraná Segurador Paraná Hoje tem festa na cidade E eu quero ver você dançar Você é estrela do meu céu Você é fogo, é água, é ar Com seu corpo ninguém pode Você manda no salão Vai mexendo essa cintura Vai descendo até o chão Vem me mata de alegria Me machuca de paixão Ela é feita de açúcar Ela é pura sensão Vai, vai, requebra Rebola a cintura, chega mais pra cá É a moça mais bonita que eu já vi no Paraná Vai, vai, requebra Rebola a cintura, chega mais pra cá É a moça mais bonita que eu já vi no Paraná Vai, vai, requebra Rebola a cintura, chega mais pra cá É a moça mais bonita que eu já vi no Paraná Aê!